Olha, Takemichi, a minha família é bem complicada. A gente não tem mãe e, desde que eu era pequeno, meu pai não para em casa. É por isso que quem sempre cuidou da família foi o Taiju por ser o mais velho. O Taiju sempre soube usar a violência. Ele não dava uma surra fofa, não. Ele arregaçava o cara. E com a gente, os irmãos dele, era a mesma coisa. Levanta, Hakai. Eu não bati em você porque eu estava afim, só que eu me importo muito com você. E eu também confio demais em você. Então, quando você não faz o que eu espero, eu fico muito magoado. Sabe que eu te amo, né, Hakai? Eu sempre pensei que o amor fosse uma coisa dolorosa. E quando eu comia comida feita pelo Taka, eu... Eu não sei porquê, mas... Eu me acabava de tanto chorar. Sabe o que ele me disse? Use a sua força pra proteger as pessoas. Naquela hora, eu fiz uma promessa. Eu vou proteger a minha família. Então, desde aquele dia... Eu sempre apanhei pela Yuzurra. Esse tempo todo... Eu protegia minha irmã. Mas aí, um dia, ele quebrou a promessa. Ele voltou a bater na Yuzurra como antes. Você quebrou a sua promessa, irmão! Que escroto! Entendem agora? Se o Taiju não estivesse aqui... E foi por isso que eu me decidi. Eu vou usar a minha força para proteger a minha família. E pra isso... Eu tenho que matar o Taiju. E aí E aí E aí